Fios soltos em frente a uma escola ameaçam a segurança de crianças, não só das crianças, né, de todas as pessoas que passam por ali, mas se tratando de crianças, que a gente sabe que não tem muita noção do perigo, é ainda pior, né, Matheus? Exatamente, viu, Manu? A gente veio aqui na rua 658, no Jardim América, pra mostrar essa situação, que é a denúncia de uma telespectadora. Esse problema aqui, ó, dos fios de telecomunicações que ficam soltos pelas calçadas, atravessando as ruas, já é um problema histórico aqui na capital. Aqueles que ficam atravessados pelas ruas, então, eles causam até acidentes, né, motoqueiros acabam se ferindo, ciclistas também, e quando isso não acontece, a situação fica assim, ó, fios ficam jogados, poluindo o ambiente, oferecendo risco para crianças, animais, e até mesmo, não vou nem pôr a mão, né, vai que tá passando alguma corrente elétrica por aqui, então a gente fica até nessa dúvida também, em caso de possibilidade de um choque elétrico. O que que aconteceu aqui, Manu? Há cerca de dois meses, segundo o que a moradora nos contou, esses dois postes aqui, eles foram trocados, eles eram de madeira, a Equatorial veio e fez a troca, colocou postes novos, né, isso ok, é uma boa notícia, né? Só que os fios que estavam colocados aqui já sem utilização, não estavam sendo utilizados pelas empresas de telecomunicações, foram retirados de qualquer forma, e aí toda essa estrutura aqui, essa carcaça, né, acabou ficando solta aqui. Os moradores, o pessoal aqui desse instituto, que inclusive é inclusivo, né, trabalha aí com crianças especiais, né, Então, até por isso, eles se preocupam muito com isso, e aí, eles entraram em contato com a Equatorial e descobriram que a Equatorial jogou a responsabilidade pra cima das empresas de telecomunicações. Aí, eles entraram em contato com as empresas, e as empresas falaram, não, aqui é da Equatorial, esse problema é da Equatorial, então fica um jogando pro outro. A Jennifer tá aqui com a gente, ela que é professora, inclusive, chega pra cá, vamos chegar um pouquinho pra cá, ela que é professora aqui, inclusive, isso aqui é um problema que vocês já reclamaram, já tentaram resolver, mas até agora não resolveu nada, né? Bom dia. Bom dia. Com certeza, não. Tem praticamente os dois meses que a gente vem lutando com essa questão. Liga pra Equatorial, ele simplesmente coloca a culpa nas operadoras, e as operadoras, a mesma coisa, e assim, é um instituto, inclusive, escola inclusiva, atendemos autistas, então você vê a gravidade do problema. E assim, nós estamos simplesmente indignados, né, porque nós precisamos de respeito e saber realmente, se fizeram isso, a gente realmente quer resposta, né, quem é responsável, quem que vai tirar, quem que vai organizar isso aí, porque isso é um grande perigo pras crianças, principalmente do Instituto, e também das outras escolas que vêm quando saem daqui. É, a gente tá aqui há alguns minutos já, Manu, e o que a gente percebe é que muitas crianças, adolescentes, passam por aqui. Eu vou chamar o Sidney pra poder acompanhar a gente com a imagem. Bem aqui na frente, ó, tem um poste que tá com os fios de telecomunicações, esses fios um pouco mais finos, eles estão soltos, né, estão pendurados aqui. E a Jennifer tava me contando aqui que as crianças, claro, né, tem esse grau de inocência, adolescentes também, né, menino custoso, a gente sabe como é que é, e eles passam por aqui puxando esses fios. Imagina se um fio desse tá energizado, Diana. Pois é, olha que perigo, né, e assim, eu tenho cadeirantes na escola, então, olha a dificuldade disso aqui. Tem alunos que vêm com o André Comuleto, então, é uma grande dificuldade, então, eu gostaria da resposta, eu gostaria que realmente viesse, né, porque é o meu direito cobrar, né, então, eu gostaria de uma resposta. Quem, as operadoras, ontem mesmo veio um rapaz aqui, porque veio arrumar a questão da internet e piorou, e aí eu falei com ele, ele falou que não é com as operadoras. Então, eu gostaria de realmente uma resposta. Ele veio, cortou e deixou assim? E deixou os fios tudo aí. Então, só pra você ver que é absurdo. Então, tem dois meses que nós estamos nessa luta, sem resposta. Cada um joga pro outro. A Equatorial joga pras operadoras e as operadoras jogam pra Equatorial. Então, eu preciso, eu necessito de uma resposta, principalmente que é uma escola inclusiva. Ok, Diana, obrigado pela sua participação. É isso, Manu, é muito complicada, né, essa situação. É como a Jennifer falou, né, é uma questão de respeito mesmo, né, porque eles querem uma resposta, porque isso precisa ser resolvido, né, tem que ter uma limpeza aqui dessa esquina, dessa calçada. Esses fios precisam ser retirados. A gente sabe que tem, inclusive, um programa da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Ministério Público, que se chama Cidade Segura, que está passando, né, por vários bairros da cidade, montando aí uma força tarefa, em parceria com as empresas também, pra fazer a retirada desses fios. A última atualização que nós tivemos, inclusive, é de que o Cidade Segura estava na região de Campinas. Passou pelo Jardim Europa, Vila Mutirão, região noroeste, e parou em Campinas. Agora a gente não sabe se esse programa continua, porque mais de 80 toneladas de fios, exatamente nessa situação, já foram retirados das ruas. Mas esse trabalho precisa continuar. Em nota, a Equatorial, de fato, informou que a responsabilidade da retirada desses fios de internet, de telefonia, de telecomunicações, é, de fato, das empresas, que vêm e fazem aí ou a instalação, ou então eles fazem o corte daquela linha. E aí acabam deixando a fiação de qualquer forma, como a gente está vendo aqui, viu, Manoel? Uma situação complicada, é um problema histórico, que infelizmente ainda não tem uma solução concreta. E a legislação, nesse sentido, também acaba sendo falha, porque não obriga nem a Equatorial, a concessionária de energia e nem as empresas de telecomunicações a se responsabilizarem por esse problema, Manoel. E aí no meio disso fica a gente, sabe? Vocês me desculpem o termo, mas isso é uma palhaçada, tá? A verdade é essa, é uma palhaçada. Olha que zona que está isso, gente. Do lado direito do vídeo, olha isso, essa imagem ao vivo. Enche para mim, Ney, por gentileza. Olha que zona isso que o Cidem está mostrando. Pelo amor de Deus, o risco disso pegar ali na cerca elétrica ali do vizinho, o risco disso atingir alguém. Ah, mas é de internet, não dá choque. Você jura? Vai pagar para ver? Quem vai pagar para ver uma coisa dessa? E se conduz energia? E se está em contato com algum pedaço do fio de energia que descascou, que quebrou, que rachou, qualquer coisa que seja? Pelo amor de Deus, gente. O fato de estar na porta de uma escola que ainda atende crianças, por exemplo, com deficiência, com autismo, que é uma escola inclusiva, é ainda mais grave, tá, gente? Agora, em qualquer outro lugar também já seria perigoso, tá? Se fosse uma outra escola qualquer também seria muito perigoso, porque a criança não tem noção do perigo, criança não sabe que não pode pisar no fio, que não pode encostar no fio, menino encosta e a mão em tudo, né, gente? Então, tem que, alguma coisa tem que ser feita, tá? Tem o programa, sim, de retirar os fios, a gente já mostrou que a prefeitura já fez isso por todos os cantos, só que o pior de tudo é isso. A Equatorial fala que o poste é da Equatorial, mas a responsabilidade é das empresas. Tá, mas quem fiscaliza? Entendeu? Então, a Equatorial tem que repassar uma multa, a Equatorial tem que fiscalizar, tem que cobrar disso, e eu já falei isso aqui uma vez, o Ministério Público tem que ser mais atuante nesse sentido, tá? Isso aí tem que ser cobrado pra que em cada cabo de cada telefonia tenha o nome da telefonia no cabo inteirinho, sabe? Por exemplo, telefonia dos Ares, telefonia dos Ares no cabo inteirinho, telefonia Y, 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 Y no cabo inteirinho, porque a gente não sabe de quem cobrar. Porque a partir do momento que tiver o nome do cabo, o nome da telefonia ou de internet, que seja, no cabo inteiro, na hora que o cabo pendurar, você vai saber de quem que é. E aí nós temos a obrigação de escolher uma empresa que tenha responsabilidade com a população, tá? Nós temos essa obrigação. Porque naturalmente aquela empresa que não presta nenhuma manutenção, que não toma nem cuidado com a vida dos outros, ela vai ser mais barata, né? Ela não tem custo nenhum. Então nós temos a responsabilidade de escolher uma companhia de telefonia, de internet, que seja, que tem responsabilidade com a população também. Agora aqui, você sabe de quem que é? Vocês me desculpem, mas você tem uma palhaçada. E não é só ali não, tá? Ali é mais grave, porque realmente virou um emaranhado pendurado no chão, mal dá pra passar por todo canto da calçada, tá ocupado por fio, e ainda é na porta de uma escola inclusiva. Mais grave ainda, mas basta andar um pouquinho, roda quatro quarteirões, você vai achar fio pendurado. É inacreditável isso. Numa era em que as pessoas já passam tudo subterrâneo, a gente tem fio pendurado, porque a gente não consegue nem manter isso no alto. É, vocês me desculpem, mas isso parece incompetência, gente. Sabe? Não, não. Falta fiscalização, falta dedicação, falta vontade, falta cuidado, falta tudo, tá? A verdade é essa. E falta multar também. Que a partir do momento que multar, que bloquear o fornecimento do serviço pra essa companhia que não tá fazendo o mínimo, aí sim eles vão fazer alguma coisa.